Olá galera do YouTube, sou eu de novo Graça Barbosa, dessa vez vamos ensinar você a fazer um doce de mamão verde, doce de mamão caseiro, olha só, esse mamão foi colhido no quintal de casa, tem uma amiga que tem muitos pés de mamão e eu colhei no quintal da casa dela, e eu estou com essa fala mesmo, hoje eu estou com uma bela harta, sabe, aqui então é o seguinte, corta uma mão assim, deixe dentro da água um tempo, enquanto isso, você vai ligar o fogo e deixar uma panela grande de água fervendo, aí você vai precisar de faca, panela, bacia, um tabuleiro grande e um ralador, eu uso esse lado aqui do ralo, tá vendo? Então eu vou, aí você faz assim ó, com uma colher, tira essas sementes, tá vendo? E aí eu vou colocando ali, sempre com muita água, porque ele tem um leite, e esse leite amarga, né? Eu vou usar ele com a casca, para ele ficar bem verdinho, tá bom? Olha só, esse doce eu aprendi a fazer na roça, quando eu ainda era adolescente, a gente fazia esse doce, para a gente comer com queijo fresco, que era produzido na roça mesmo, você pode comprar um queijinho fresquinho, fazer esse doce, colocar em potes de vidro e servir com queijinho, eu faço para distribuir para os amigos, para servir em casa, e é muito bom, né? Passar o tempo também, para a gente passar o tempo, não ficar ocioso, parado, então eu vou começar a ralar para você ver, Se você gostar desse vídeo, você compartilha com as suas amigas, compartilha com os seus vizinhos, deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Eu fiquei um tempo sem gravar, mas agora eu voltei a gravar, né? Você ativa seu sininho de notificação, para quando tiver vídeos novos, você ficar sabendo, né? Quando você deixa o seu joinha, o YouTube também entende que você gostou do vídeo, não é mesmo? Aí você vai estar me ajudando a fazer o canal crescer, tá bom? Então, vamos lá, para a receita. Quando você tiver uma quantidade grande, olha, olha como que ele fica bonito. tem gente que fala, nossa, mas é trabalhoso, tudo que fica gostoso, tudo que é bom, tudo que traz alegria, é trabalhoso, né? Porque é isso que faz a gente sentir o sabor das coisas, é a gente ter o trabalho de fazer, ter o carinho de fazer, colocar ali o nosso toque de amor, né? O nosso toque de carinho nas coisas, é isso que faz as pessoas comer e ficarem felizes. Olha, quando já tem esse tanto, eu vou colocando aqui, ó, dentro da água, ele vai ficar aqui dentro da água, enquanto eu estou ralando, e aí ele vai perdendo o amargo, tá vendo? Tem muito mamão para ralar. Então, como vocês já sabem agora, o primeiro passo, eu vou dar uma pausa, quando já tiver tudo ralado, eu volto a mostrar a vocês como é que eu faço, tirando da água, passando na água quente, passando na água fria, para ele ficar com aquele toque crocante, entendeu? Deixa eu gravar. Aqui, de volta para o nosso vídeo, aqui eu coloquei uma panela de água quente, escorri da água que eu coloquei ralado dentro, e agora eu vou jogar mais uma panela de água quente, com uma colher de sobremesa de bicarbonato. Ok? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a calda enquanto isso. Filma aqui. Filma da panela. Acabou. Olha. As coisinhas brancas são as sementinhas do mamão, eu gosto de tirar, porque nem todo mundo gosta de mastigar essas coisinhas, né? Aqui é o bicarbonato de sódio que eu coloquei. É. Agora eu vou para a calda. Olha só. Açúcar. Mais um pouco de bicarbonato de sódio. Olha. Eu viro aqui nessa panela. água quente, né? Aqui nessa panela. Eu gosto de colocar cravo, mas eu esqueci de comprar o cravo. Depois quando eu for no mercado, essa coisa estava no açúcar. Depois quando eu for no mercado, eu pego o cravo e adiciono o cravo aqui. Olha. Olha. Enquanto a calda aqui está se preparando, eu vou colocar, na verdade, quase duas dessas aqui de açúcar para esse tanto de mamão. Olha. Olha. Oi, amor. Oi, amor. Oi. Tá bom. Para esse tanto de mamão, tem que ter bastante açúcar, né? E aqui, ó, eu vou deixar, vou mexer sempre, para não ficar caramelada. Ela tem que ficar clara. Clara, Pedro? Ela tem que ficar clarinha, né? Mas ela vai ficar fervendo aí. Enquanto isso, eu vou vir para cá, ó. Água fervendo. Ó. Água fria. Dá um choque, né? E aqui a gente deixa cair muita água, eu costumo experimentar, não está mais margando. Não tem nenhum amargo, não tem nada, então, ele estando assim, o que eu faço? Eu faço isso aqui, esse é o meu cuidado que eu tomo, cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas, você encontra seu jeito, você encontra seu jeito de fazer essas coisas, eu tenho esse jeito, na roça a gente ferentava com água quente, pegando fogão de lenha e levava na bica, né, debaixo daquela água mineral, né, fria que tinha. Então, deixa aqui até encher, nós vamos pausar novamente, porque daqui a pouco a doura está pronto, eu vou te ensinar como é que mistura esse mamão na calda, ok? Ok. Viu? Olha, agora nós vamos finalizar o nosso doce de mamão verde, não é isso? ó, passei na água, olha a bacia da água que eu tirei, depois de passar água quente, eu deixei mais ou menos uns 20 minutos na água fria aí, depois de ter passado na água corrente muito tempo, tá bom, então, e aí a gente tira o excesso de água, porque senão não tem açúcar que dá e ele não ganha pontos tão cedo, tá vendo? Ó, e agora eu vou soltar, e aqui era prensada mesmo, ó, bem prensada, deu uma quantidade grande de doce, foi seis mamão pequenininho, não é daqueles grandão não, quanto menor, mais verdinho fica, mas tem que estar no ponto de colher já, né, mamão verde, daquele mamãozinho pequeno, eu faço do grande também, hoje eu peguei daquele mamão pequeno, que fica um mamadourinho pequeno, que eu acho que é a papaya, olha, agora eu vou levar essa panela aqui ao fogo, ó, vou virar a calda aqui, ó, olha a calda, essa calda ficou bem escura, por causa da qualidade do açúcar, é açúcar cristal, mas foi um açúcar que eu acho que não era tão clarinha, ó, filma com carinho, João, aí você vai, e a gente deixa aqui ferver, ferver, né, por um tempo, eu vou ver como é que tá essa calda, se ela ficar muito rala, ficou top demais, ficou grossinha, outro segredinho, esse é aquele glucose de milho, que a gente usa pra fazer marshmallow, cobertura de bolo com marshmallow, cobertura pra sorvete, eu coloquei uma colher de sopa desse produto, deixa eu te mostrar a cor, tem ele mais clarinho, mas eu coloquei desse, ele ajuda, dá um ponto mais grossinho na calda, tá vendo, aqui só ficou faltando os cravinhos, né, pra quem gosta, quem gosta de canela pode colocar canela, quem gosta de cravinho, coloca cravinho, e eu vou deixar aqui ferver aproximadamente uns 20, 25 minutinhos, e depois eu desligo o fogo, olha como tá verdinho isso, né, eu volto a te mostrar quando estiver prontinho, depois volto a mostrar nos vidros, ok? Até mais! Finalmente nós terminamos o nosso doce de mamão, olha a calda, olha a calda, dessa vez a calda ficou verdinha também, olha como ele ficou verdinho, olha, ele fica verdinho assim por causa da casca, e o bicarbonato de sódio faz ele ficar verdinho assim, uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, que eu coloquei uma pitada de sal, porque todo doce tem que ter um pouquinho de sal, né, uma pitadinha de sal, só, nós vamos desligar aqui, essa panela é uma panela muito grossa, que ela continua muito tempo ainda quente, eu devo ter deixado por volta de 25 a 30 minutos cozinhando, eu vou desligar esse fogo agora, e vou deixar ela, aqui, nessa panela mesmo, até esfriar, na hora que estiver bem frio, eu coloco nos potes, e aí eu coloco na geladeira, né, então, vou mostrar pra você aqui, não tem como te mostrar nos potes, porque só quando esfriar que eu vou colocar nos potes, né, e olha só como é que ficou o nosso doce de mamão caseiro, doce de mamão da roça, doce da roça, né, então é isso, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, vai lá na Cozinha da Graça, né, arroba Cozinha da Graça, vê lá as postagens, vê lá as nossas comidas, tem sempre uma receitinha lá pra você, tem uma dica da graça, né, lá na Cozinha da Graça, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!